O número de brasileiros com contas atrasadas continua alto e esse atraso é o que acaba gerando a inadimplência. Entre os motivos estão o desemprego, a falta de organização financeira, além da compra compulsiva, transtorno que afeta muitos brasileiros. Inflação, desemprego, endividamento. Desde 2015, a situação econômica brasileira se agravou. Segundo pesquisa do SPC Brasil, 61,7 milhões de brasileiros estão com o nome negativado. O fator preponderante para melhorar um pouco isso vai ser realmente a queda do desemprego. Para as pessoas começarem a voltar a ter renda e começar a conseguir colocar as contas que ainda não estão em dia e pagar os atrasados. Então a gente deve ver esses índices que estão batendo o recorde do endividamento das famílias diminuindo para o final desse ano, início do ano que vem. E quando a vontade de comprar pesa mais que o orçamento. Muitas vezes, o desequilíbrio com as finanças não é apenas reflexo da crise econômica que atingiu o país, mas pode ser também um descontrole resultante das tensões. Essa entrevistada, que preferiu não se identificar, fala porque não tem conseguido se equilibrar nas contas. Semana passada mesmo eu comprei cinco sapatos. Aí escondi. Aí ela foi, pegou uma bolsa minha emprestada, aí as notinhas estavam dentro. Ela, ela, tem necessidade disso? Aí eu falei, ah mãe, não tem necessidade, mas eu quero comprar. A vontade incontrolável de comprar sem critério e consciência da verdadeira necessidade e condição financeira torna-se um círculo vicioso e, consequentemente, uma patologia. Quando ela tem um funcionamento que vai buscar uma recompensa diante de situações em que ela sente tristeza, ou que ela sente raiva, ou que ela sente ansiedade, ou que ela sente medo. E ela busca uma compensação a partir dessa situação. O comportamento repetitivo e crônico de gastar descontroladamente gerou más consequências para o comprador compulsivo. Porém, há uma boa notícia. A gente pode começar a mostrar para essa pessoa, né, que isso aí pode ter solução, que isso daí ela está doente momentaneamente, mas que isso pode ter solução. É uma estratégia. Mas é sempre importante que a família busque por profissionais, médicos e psicólogos, para ajudar durante esse processo.